O restaurante Jangada fez o lançamento oficial do cardápio fitness, a novidade mais saudável deste verão. O Jangada Fit foi apresentado na unidade de Limeira. Estou trazendo o Fit querendo dizer que a comida saudável pode ser gostosa. Então eu estou trazendo um conceito diferenciado para a casa do Jangada e estou querendo mostrar que a comida pode ser muito mais do que só um arroz integral ou só um frango, alguma coisa do tipo. Aí eu estou mostrando que tem um diferencial. Quais são os destaques? Os destaques, no caso do cardápio que a gente está fazendo, está trazendo a pupunha, que é produzida no Brasil, só que o pessoal não tem valorizado muito. Então a pupunha, além de ela ter um valor calórico muito baixo, ela tem um grande valor. E o pessoal, assim, agora está na moda a pupunha, né? Então eu estou trazendo ela para fazer um diferencial e o purê de batata doce roxa também. Fora isso, tem um cardápio de sobremesas que é de dar água na boca, né? Sim, a gente tem o brownie. O nosso brownie não tem glúten nem lactose. Então as pessoas, mesmo que não precisa ser fitness, mas a pessoa, se ela tiver intolerância à lactose, ela pode consumir o nosso brownie. Música 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 Legenda Adriana Zanotto